Renato Rocha entrou na Legia Urbana quatro dias antes do início de gravação do primeiro álbum da banda, de mesmo nome, que saiu em 1985. O grupo originalmente era um trio, mas Renato Russo, como uma forma de se dedicar mais aos vocais, decidiu sobre a contratação de um baixista. Renato Rocha era muito próximo de Marcelo Bonfá e assumiu o instrumento. Demonstrando segurança e uma boa performance, o baixista se efetivou e passou a colaborar também em composições como, por exemplo, Daniel na cova dos leões e Quase Sem Querer. Com isso participou de mais dois álbuns, Ur 2 em 1986 e O Que País É Esse de 1987. Em 1989, Negrete, como passou a ser chamado, inicia uma derrocada em sua carreira e após alguns atrasos em shows e problemas pessoais, é demitido, pouco antes do disco de maior sucesso do grupo, o 4 estações. Após uma passagem sem muito sucesso com a banda Cartilage, o músico se afoga em drogas e álcool e entra em total ostracismo. Em 25 de março de 2012, o programa jornalístico Domingo Espetacular da Record exibiu uma matéria em que mostrava que o baixista encontrava-se em situação de rua no Rio de Janeiro. A reportagem descrevia a série de acontecimentos que o levaram a perder tudo e ir morar nas ruas cariocas. Renato recebia um valor na época de 900 reais por direitos autorais da legião urbana. No entanto, tudo era desperdiçado e gasto em vão. Em 2015, é encontrado morto em um quarto de hotel no Guarujá. O tratamento da clínica de reabilitação não foi suficiente. Perdemos um músico talentoso, que foi derrotado em sua batalha contra o vício. Você está no canal Curiosidades da Música. Música. Música.